força vida você não queria fazer exercício? academia vida, você não queria? você falou? tem que trabalhar as pernas primeiro o que é o nome do canal, vida? A leve Luka Ou o Luka Martins Pode me levar bastante, amor Porque a carreira é muito bom Aí nesse raiz o que? Tem um Uber particular Nada mais, vamos dar menos Pessoal Andar bem pro strato Grava o carro Grava o carro Grava o que da carroça? Melhor reciclar A gente vai tá levando meu bem A gente vai lá É muito claro que tem A gente vai lá Mas a gente vai lá E a gente vai lá É eu e o carrinho e você vocês juntos, vocês dá tempo de pular da bike, safado. Ah, tamo descendo pra praia, né, gente? Não tem o que fazer lá, ó. Não chega, não vai dar já, não chega.